O que é real é um milho e um milho. O real não é real. O que é real é o meu olhar sobre o real. Aqui é a quarta dimensão, a minha dimensão. Pedras de ferro dentro da cabeça que me cortam as palavras. O que é real? Então eu sou estímulo e estou aqui. Desculpe. 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 Desculpe.